Em caminho de glória eu andava Em desobediência ao Senhor Eu me acertava, chorava Me lembrando como eu era feliz Quem já foi escravo e julia Sabe que dão alegria Em cantar louvores distante Distante da casa do Pai Como eu poderia cantar Pois tu és minha maior alegria Se não vou pra ti Pra ninguém mais será Pobre Jesus, ó Deus Quero todos os dias Que o coração 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 Em desobediência ao Senhor Amém. 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 Amém.